Boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Peru e a municipalidade. Boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Peru. Boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Peru. Um momento em que vocês têm aqui, muito obrigada.